E 63, Jardim América. Você que ama automobilismo, sabe bem que velocidade faz toda a diferença. Então acelere com o Claro 5G+, mais rápido do Brasil. Multicampeão no Speedtest. Saia na frente com a melhor internet e curta seus filmes, seus documentários, seus games. E é claro, suas corridas com a melhor conexão. Aproveite e passe em uma loja Claro ou acesse claro.com.br. Afinal, com a Claro você se conecta mais com a velocidade. Claro, você merece o novo. Componentes hidráulicos é na Vedacil. Sonhas para o Brasil. Vem pra Páscoa, Atacadão. Aqui é garantia da maior economia em chocolates Lacta, Ferreiro Rocher, Nestlé, Garoto, Arcor, Hershey's e muito mais. Oportunidade para sair de carrinho cheio na hora de abastecer o seu negócio ou fazer a alegria da família toda. E com o cartão Atacadão você parcela suas compras em três vezes sem juros nas lojas. Aproveite, Atacadão, lugar de comprar barato. Crédito sujeito a análise e aprovação. Condição para parcelamento em compras a partir de trezentos reais. Na Acamargo você encontra o maior estoque de peças MWM para motores a diesel. Seja picape ou caminhão. O seu distribuidor autorizado MWM é na Acamargo. Acamargo. Acesse acamargo.com ou ligue no telefone 3272-6666. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. Mega Feirão Novos e Seminobos na Vesa Aparecida. Preços incríveis e taxas a partir de zero e até cinco anos de garantia. Novo Citroën Aircross Pell 2024 a partir de cento e cinco mil novecentos e noventa com taxa zero e três emissões grátis. Ford Ranger XLS Diesel 4x4 completa. Apenas cento e noventa e nove mil novecentos e noventa. E mais de cem veículos seminobos abaixo da tabela FIP. Mega Feirão de Novos e Seminobos na Vesa Aparecida. Avenida Rio Verde após o Buriti Shopping. No trânsito escolha a vida. Prefeitura de Goiânia, trabalhando pra você. Simbora Goiânia, programa de hoje já naquele clima de feriado, né? Mas calma que dá tempo da gente te atualizar das ações da Prefeitura que trabalha pra você. O mutirão da região sul, cê sabe, né? Foi um sucesso com mais de cem mil pessoas atendidas pelos mais de duzentos serviços ofertados à população. E com o mesmo ritmo acelerado das obras, a agenda dos mutirões segue intensa. O prefeito já chega aqui pra anunciar onde e quando acontece o próximo encontro. Diz aí, prefeito. Mês que vem temos mais mutirão, agora em abril, doze, treze, no Jardim do Cerrado. Uma região, a região oeste, já tivemos a região oeste, mas nunca tivemos o Jardim do Cerrado. O Jardim do Cerrado será a primeira vez que estaremos levando o mutirão pra essas pessoas, serviços da Prefeitura pra terra. E isso quem ganha é a população. A eficiência financeira da Prefeitura de Goiânia foi destaque na prestação de contas realizada esta semana na Câmara Municipal. A população tomou conhecimento do volume de investimentos realizados, passando a casa dos cento e doze por cento da previsão inicial de receita. Bom, e o que significa isso? A manutenção dos serviços da Prefeitura com excelência e qualidade e a garantia da realização das obras por toda a cidade, como a gente tem visto por aí. Prefeitura de Goiânia! Agora vamos com ele, Jota Sobrinho! Goiânia celebrou nesta semana o título de Cidade Árvore do Mundo da melhor forma possível, promovendo o plantio de 500 árvores em nossa cidade. A ação aconteceu ao longo dos mais de sete quilômetros da Marginal Botafogo. O título tem reconhecimento internacional de nossa cidade e foi otorgado pela Organização das Nações Unidas. Prefeitura de Goiânia! Trabalhando pra você! Todo dia, sintonize noventa ponto sete FM ou nos aplicativos Band Play e Rádios Net. Também estamos nas redes sociais e no YouTube. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Hora certa, frutos de Goiás. A fruta do pé, direto para o seu picolé. Em Goiânia, seis horas, seis minutos. Hoje, hoje é quinta-feira, vinte e oito de março de dois mil e vinte e quatro. A noite começa com céu parcialmente nublado na capital goiana. Vinte e quatro graus. A temperatura aqui no estúdio das Feras do Esporte, na Band News. Para você conectado aqui no YouTube das Feras do Esporte, na Band News Goiânia. Ou para você ligado no FM em noventa vírgula sete. A partir de agora, com oferecimento de Prefeitura de Goiânia. Trabalhando pra você! Programa Centraliza. Eurodísel, o seu parceiro especialista em injeção a diesel. Fricó, receita de deliciosos momentos. E Rainha da Borracha, a sua parceira da Esu Empresa, está começando mais uma edição do Golaço Band News. Golaço Band News. Um golaço de audiência, de informação, opinião e credibilidade. Golaço Band News, com as Feras do Esporte. Acreditando sempre que Deus estará no nosso caminho. Nos guiando, nos protegendo. É dessa forma que nós abrimos o nosso Golaço Band News. E agradecendo a você do outro lado. sintonizado ou conectado. A partir de agora, todo mundo bombando, todo mundo participando com a gente lá no YouTube. Vai lá, Band News Goiânia. Acesse Feras do Esporte lá de repente, é claro. Aproveita, já faça parte ali. Já se inscreva em nosso canal. E dê a sua opinião. Eu quero saber a sua opinião a respeito dessa grande e inédita decisão entre Atlético e Vila Nova do Campeonato Goiano. É, meu irmão, já foram definidas as datas. Dia três, domingo agora no Oba. E dia sete lá no Antônio Ascioli. Muito, muito obrigado pela sua audiência. Tudo isso com a opinião daquele que é fera, que eu sou fã número um. Ele chega e vai direto ao assunto. Ele fala em nome de Acamargo. Lá você encontra o maior estoque de peças MWM para motores diesel do Centro-Oeste, Acamargo. Agora o seu distribuidor autorizado MWM. Ei, homem, sabe aquele cansaço, desânimo e sonolência que não se larga de jeito nenhum? Isso prejudica a sua vida sexual. Eu tenho uma dica para você, hein? O Forte Eretti é o maior sucesso entre os homens. O Forte Eretti não altera a sua pressão e não tem contra-indicação. Nosso WhatsApp é este. 629-9126-9999. 629-9126-9999. Como eu estava com saudade de te abençoar a minha bênção, Nivaldo Carvalho. Um abraço carinhoso. Outro abraço para você, Tony Rabelo, voz de ouro do Rádio Brasileiro. Um abraço aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Você não está conseguindo me ver porque eu não estou conseguindo abrir aqui a minha câmera, rapaz. É bom que o programa fica mais bonito um pouquinho. Assim que eu falar um trem aqui, eu vou abrir aqui com certeza. Bom, é um final inédito entre Atlético e Vila Nova. O Atlético foi campeão. Isso a história diz, até porque nem nascido eu era. em 1970, num jogo contra o Vila Nova, onde houve um empate em 0x0. Mas o Vila não estava disputando o título. O Vila já tinha roubado. O Atlético conquistou o título em cima do Vila Nova, mas não foi uma decisão com o Vila. De modo que esta será uma decisão inédita. E também o ineditismo é em relação à possibilidade do Atlético conquistar o tricampeonato, senhor Tony. E a sua saúde começa pela boca. Faça seu tratamento dentário na Clínica Dentária Anhanguera. Trinta e nove anos com você. Os melhores odontólogos para todo tipo de tratamento. Clínica Dentária Anhanguera. Administração Doutor Raul. Avenida Tocantins 450 Centro Telefone. Três dois dois cinco zero cinco zero zero e nove nove quatro cinco zero. Nove um dois cinco. Para fechar março, a primeira mão saga traz o noventa e seis horas imbatíveis off-road. São oito meses de combustíveis grátis para quem fechar negócio até o dia trinta. Entrada facilitada em até vinte e uma vezes nos cartões. Tem taxas a partir de zero por cento ao mês. O seu próximo SUV ou picape te espera aqui. Lojas na T7, Avenida oitenta e cinco e Anápolis. Primeira mão é Grupo Saga. E programa centraliza. E a Prefeitura revitalizando o coração da nossa capital. Melhorando na infraestrutura, mobilidade, segurança e incentivos para a economia. Programa centraliza a Prefeitura de Goiânia. Trabalhando para você. César do Esporte. Agora às seis horas e onze minutos. A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com informações do seu clube. E é claro, a opinião do mais, mais respeitado comentaristas do Centro-Oeste do Brasil. O nosso Nivaldo Carvalho. Hora certa, frutos de Goiás. A fruta do pé. Direto para o seu picolé. Seis e doze. Rato e barata, formiga e toda praga. Afasta o cliente da empresa da gente. Pra mudar essa história é só chamar a pasta rosa. Trinta, nove, um, cinquenta, cinquenta. Não tem praga que aguentar. Trinta, nove, um, cinquenta, cinquenta. Não tem praga que aguentar. Pasta Rosa Serviços. Excelência no gerenciamento de pragas urbanas. Trinta, nove, um, cinquenta, cinquenta. Você conhece o Correio Celular? Com ele você não tem aquela dor de cabeça de enviar uma mensagem importante no zap e ficar sem sinal. Esse perrengue merece um chip novo, não merece? Tem a cobertura nacional 4 e 5G por apenas um real ao dia. São até 13 gigas de internet que acumula e ligações ilimitadas. Compre pelo site correiocelular.com.br com frete grátis ou em uma agência dos Correios e diga adeus aos perrengues. Na Unitintas você encontra a maior variedade de produtos para pintura imobiliária, automotiva e industrial. Com os melhores preços do mercado. E tem sempre uma unidade perto de você. São 19 lojas em Goiânia, Brasília, Anápolis, Caldas Novas e Senador Canedo. Venha para a Unitintas e faça sempre o melhor negócio. Unitintas, 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 desde 1976, pintando as cores da vida. Ai, nossa, eu tô tão preocupada. O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje. Jana, ainda são 6 horas da tarde. Felaxa. E você contratou o Veri Suri, lembra? Com as chaves inteligentes dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou. Alarmes Veri Suri. Ligue agora mesmo para 0800 1010 360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto. Protegemos o que realmente importa. A sua saúde começa pela boca. Venha fazer o seu tratamento dentário na Clínica Dentária Anhanguera. Há 39 anos com você. Os melhores odontólogos para todo tipo de tratamento que você necessitar. Clínica Dentária Anhanguera. Administração Doutor Raul. Avenida Tocantins 450 Centro. Telefone 32250500 e 994509125. Clínica Dentária Anhanguera. Clínica Dentária Anhanguera. Rainha da Borracha. Há mais de duas décadas atendendo o mercado nacional com as mais diversas aplicações. A Rainha da Borracha é distribuidor da marca Gates. A marca mais confiável do mundo em correias e mangueiras. Pensou em correias e mangueiras? Fale com a Rainha. A Rainha da Borracha. 3231 900. 3231 9000. Se o problema é injeção. Eurodísel não te deixa na mão. Reparos, ajustes, calibragens. Em sistemas de motor a diesel. Máquinas, motores, geradores. Eurodísel. Eurodísel. Há mais de 20 anos atendendo no campo e na cidade em todo o Brasil. Se o problema é injeção. Eurodísel não te deixa na mão. A ALR Materiais Elétricos cresceu e agora está com uma super loja para te atender. Linha completa de materiais elétricos para o seu projeto, seja residencial, comercial ou industrial. Venha nos visitar. ALR Materiais Elétricos. Avenida Anhanguera. Em frente ao Shopping Cerrado. Telefone 3597-3599. A nova loja da Ótica Lume em Goiânia representa um marco no cenário ótico da cidade. Com um espaço moderno e uma vasta seleção de óculos e serviços especializados. A Ótica Lume reafirma seu compromisso com a excelência, proporcionando aos clientes uma experiência única e inovadora. A Ótica Lume, luz para os seus olhos. Quatro lojas, Alto da Glória, Setor Oeste, Garabelo e Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. Ferrobras. Produzimos perfis, tubos, trilhas e chapas de aço em geral. Faça seu orçamento pelo nosso telefone WhatsApp. 62-3237-1010. Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook e fique por dentro das novidades. Ferrobras, sua fornecedora de aço em Goiás. Na Frutos de Goiás, nossa missão é levar a fruta do pé para o seu picolé, com aquele gostinho verdadeiro da fruta. Seguimos rigorosos critérios desde a colheita, passando pela seleção da nossa indústria, até chegar em nossas sorveterias espalhadas pelo Brasil, com muito carinho, de forma natural e artesanal. A mudança que muda tudo chegou. Guardian Day, na Navesa Renault. Neste sábado, venha conhecer o novo Renault Guardian e aproveitar as condições especiais de lançamento do carro que redefine expectativas. Tem motor turbo de cento e vinte e cinco cavalos, tecnologia e design surpreendentes. Guardian Day, com condições especiais de lançamento, é só neste sábado na Navesa Renault. Praça Nova Suíça. Paz no trânsito, começa por você. As feras do esporte, na Band News FM. Agora seis horas e dezoito minutos, aqui na apresentação do nosso Golaço Band News. Hoje comigo, o grande Ronaldo, pé furado, na mesa de áudio. Vamos direto para o Dragão, tranquilo, esperando o adversário. Ele saiu ontem, o Vila Nova reverteu a situação, venceu por três a zero. A equipe da Aparecidense, e com isso está garantido na final. Contra o Dragão, que está de olho no tri. Vamos saber as últimas informações rubro-negras com você. Henrique Alcaraz, boa noite. Muito boa noite pra você, Tony Rabelo. Pra todo mundo sintonizado nos 90.7 FM da Band News, no nosso canal do YouTube. Um boa noite especial para o Nivaldo Carvalho, também pro Ronaldo Alves, pra todo mundo da rádio. O Atlético, exatamente, Tony, o Atlético busca o tricampeonato do Campeonato Goiano. Vem de dois títulos consecutivos e já sabe quem vai enfrentar na final é o Vila Nova. Inclusive, Tony, a Federação Goiana de Futebol já definiu a data e o horário, as datas e os horários, né? Da primeira e da segunda partida, além da arbitragem pra final do Campeonato Goiano, Tony. A primeira partida da final do Campeonato Goiano de 2024 será realizada no próximo domingo agora, dia 31, às 4 horas da tarde, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E a volta será no outro domingo, no dia 7 de abril, às 4 horas da tarde, no estádio Antônio Ascioli. O Atlético tem a vantagem de decidir o campeonato em casa, segundo jogo no Antônio Ascioli, por conta de ter feito a melhor campanha na primeira fase, nas quartas de final e na semifinal. E a primeira partida será comando do Vila Nova no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Tony. Além disso, a Federação Goiana de Futebol também definiu a arbitragem e o comando do VAR para as duas partidas, né? No primeiro jogo, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o árbitro será o André Luiz Castro e o VAR será comandado por Daniel Bins, do Rio Grande do Sul. Então, a arbitragem vai ser uma arbitragem aqui do estado de Goiás, já o VAR será comandado por um árbitro de fora do estado de Goiás, do Rio Grande do Sul. Na segunda partida, o árbitro será o Wilton Pereira Sampaio e o VAR será comandado por Pablo Ramon, do Rio Grande do Norte, Tony. E o VAR, para as duas finais do campeonato goiano, inclusive, será o mesmo VAR, terá o mesmo sistema utilizado no campeonato brasileiro, né? A arbitragem terá acesso a 11 câmeras, 11 câmeras que vão mostrar para os árbitros os lances, enfim, polêmicos, lances de falta, impedimentos. Inclusive, terá a linha do impedimento para ajudar, auxiliar a arbitragem nas decisões de faltas, pênaltis e impedimentos também durante as duas partidas, Tony. Então, esses últimos detalhes que estavam faltando, né, para a final do campeonato goiano já foram decididos. Primeira partida agora, já no próximo domingo, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, a volta no dia 7 de abril, no estádio Antônio Ascioli, para decidir quem será o campeão goiano de 2024. O Atlético que conheceu o seu adversário, né, será o Vila Nova e segue a preparação para essa final do final de semana, Tony. E depois da sua mensagem, eu vou trazer mais detalhes sobre o dia do Atlético e sobre a sequência na preparação do Dragão. Está dando o show. Valeu, grande Henrique. Seu espaço merece o melhor, então. Conheça o Shopping do Escritório. Oferecemos a combinação perfeita entre praticidade e personalização. Entregamos para todo o Brasil. Quem busca conforto e exclusividade é no Shopping do Escritório. O móvel, na sua medida. E atenção, hein, promoção da semana na Center Pisos, a argamassa AC1 Quartzulite, apenas R$ 12,90. Esse preço imperdível você só encontra na mega loja Center Pisos, o maior showroom do estado, com mais de 600 modelos. Center Pisos, disparado o maior shopping de pisos e porcelanatos de Goiás e Saga. Última chance de garantir o seu Volk zero quilômetro na nossa operação de vendas. Bônus exclusivos de até R$ 64 mil para o departamento de venda direta. Super valorização do seu usado em toda a nossa linha de veículos. Taxas a partir de zero e condições imperdíveis para Polo Track, Virtus e T-Cross. Saga Volkswagen na T7. Você, Henrique! É isso, Tony Rabelo e o Atlético que treinou hoje também lá no CT do Dragão, visando essa partida do domingo pelo primeiro jogo da final do Campeonato Goiano. O treinador Jair Ventura comandou um treino coletivo hoje. Ele mandou a campo o que tem de melhor, a equipe considerada titular, com Ronaldo no gol, Bruno Tubarão na lateral direita, Adriano Martins e Alex Vinícius na vaga, Guilherme Romão na lateral esquerda. O meio de campo com Gabriel Baralhas e Rony. Shailon, Luiz Fernando, Alejo Cruz e o Emiliano Rodrigues lá na frente. Hoje, inclusive, o Daniel realizou um treino, o atacante, hoje, reserva, né? Ele realizou um treino separado, correu em volta ao gramado. Isso porque ontem o Atlético realizou um amistoso, um jogo treino contra o Grêmio Anápolis, venceu por 4x1 e ele foi o único atleta que jogou os 80 minutos da partida ontem, né? No jogo treino que o Atlético realizou lá no CT. O Atlético volta aos treinos amanhã, na parte da manhã, muda um pouco a rotina, né? O Atlético que o costuma treinar na parte da tarde, nessa sexta-feira o treino será na parte da manhã, da mesma forma do sábado, já visando a decisão do próximo domingo contra o Vila Nova, primeira partida no Onésio Brasileiro Alvarenga. Mas a tendência é que o treinador Jair Ventura não mexa no time, mande a campo o que tem de melhor, a escalação que boa parte da torcida já sabe de cor, que foi essa que eu trouxe há pouco aqui na nossa programação, Tony. A gente segue acompanhando o dia a dia do Dragão, como eu trouxe amanhã volta aos treinos, visando a decisão do próximo domingo pelo Campeonato Goiano, Tony Rabello. As informações do Atlético são em nome de Residencial Casa do Lago, da MZM Incorporadora, e de Vedacil, de Goiás para todo o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana. Valeu, grande Henrique Alcaraz, esse é o Golaço Band News, oferecimento Auto Peças Brasil, qualidade e confiança em peças novas, a administração é competente. Fica ali na Avenida Dom Serafim Gomes, 267, no bairro Santo Hilário, pode ligar 3203-2545, o Golaço Band News com ótica Lume, Drogaria Atlântica, Saga Volkswagen, Casarão Goiano e Bruxelas Gastrobar. Agora tem festival de petiscos de carne com open bar de bebidas, é rodízio que não acaba mais. Bruxelas Gastrobar, a melhor gastronomia também agora no iFood. E mega feirão de novos e seminovos na VESA Aparecida, Peugeot 208 Like 2024, novo Citroën Aircross Fio 2024, a partir de 105.990 com taxa zero em 24 meses e 3 e as 3 primeiras revisões grátis. E ainda mais de 100 seminovos abaixo da tabela FIP, na VESA Aparecida. Avenida Rio Verde após o Buriti, já já eu mando um alô para essa galera que está conectada, você vai se conectando aí com as feras do esporte no YouTube. Band News Goiânia, é só acessar, aproveitar, já se inscrever em nosso canal, deixar o seu comentário, o seu chat lá, de repente participar com a gente, tá legal? O Nivaldo Carvalho, você aprova esse lance aí da arbitragem? Vamos lá, André Luiz Castro no primeiro jogo. O VAR é de fora, tá? E o Wilton Pereira Sampaio no segundo jogo, é o que a gente tem de melhor aqui? O pessoal até falou em trazer arbitragem de fora e tal, mas não vingou não, né, brother? O pessoal que se fala é o Adson, né, porque a federação não conjuntou isso, o Vila Nova muito menos. O Adson até falou sobre isso depois do jogo diante do Goiânia, mas era uma ideia que dificilmente iria vingar, na medida em que estava muito em cima também, e nem isso fazia parte do regulamento, e tampouco foi discutida essa questão ao longo do campeonato goiano. Um abraço para o menininho, o garotinho, bom de bola, Heitor, que torce para o Corinthians, faz escolinha de futebol, o menininho tem muito potencial. Um abraço a você, Heitor. Ô, Tony, aí eu achei sensacional esses dois árbitros, eu tenho o Wilton Sampaio como um dos cinco melhores árbitros do mundo, porque, ah, o bom é o de fora, o bom é o de dentro também. O Wilton Sampaio fez uma Copa do Mundo maravilhosa, os ingleses reclamaram por ocasião da eliminação da seleção inglesa, mas não teve interferência nenhuma do Wilton Sampaio, ele que vai apitar o jogo que nós vamos conhecer efetivamente o campeão goiano, né, o primeiro jogo, o André Luiz Casso, excelente pedida, o André Luiz, graças a Deus, e para ele, ele tirou aquele emblema que ele tinha na testa, que a testa dele é grande para cacete, né, testudo, eu soluço pelo Goiás, tirou esse emblema da testa dele, fez um grande campeonato, um ótimo campeonato goiano, inclusive o último jogo que eu o vi apitando foi, eu acho que foi o jogo do Vila Nova, se não me engano, ou um clássico desse aí, ele apitou bem demais, o André Luiz Casso, é uma pessoa bem preparada, um cara que tem berço, professor de educação física, árbitro experiente, né, já está no fim de carreira, então achei excelente, parabéns à federação pela escolha. Agora essa questão do cara do VAR ser de fora, eu confesso, não entendi bem, não conversei com ninguém na federação sobre isso, mas não entendi, mas não estou criticando a federação por conta disso. Tá legal, esse é o Golaço Band News com as Feras do Esporte, a maior audiência proporcional do rádio esportivo do Brasil, nesta quinta-feira, e atenção, Goiânia e região, a Unitintas tem os melhores produtos e soluções quando o assunto é pintura imobiliária e automotiva, são seis lojas em Goiânia, vá a Unitintas mais perto de você, ou pelo WhatsApp, 629-832-39676, Unitintas desde 76, pintando as cores da vida, Ferrobras, produz perfis, tubos, telhas e chapas de aço em geral, faça seu orçamento no 3237-1010, siga as redes sociais, Instagram e Facebook, Ferrobras, a sua fornecedora de aço em Goiás, e Fricó, tenha mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar, uma verdadeira delícia, linguiça com bequi, suína com queijo, de frango com bacon e muito mais, Fricó, receita de deliciosos momentos, agora o Jair Ventura aí, o Henrique até destacou, deve ir com o que tem de melhor, mas não tem como mudar, o que está dando certo, né, Univaldo Carvalho? Mas se ele tem tudo à disposição e ele não vai com o que tem de melhor, ele tem que levar um couro, né, o Atlético é o melhor time do futebol goiano, está disparado, muito superior ao Vila, não estou aqui falando para motivar a Vila Nova, até porque a minha função não é essa, estou aqui para emitir a minha opinião, o Atlético tem um time que é o melhor hoje disparado do futebol goiano, tem um detalhezinho que o Atlético precisa ficar bastante atento, viu, Tony? O Atlético já são 15 vitórias consecutivas, e isso não vai acontecer eternamente, o Goiás saiu do campeonato goiano invicto, não perdeu para ninguém, a eliminação foi nos pênaltis, diante do Goiânia, será que o Atlético vai perder na hora que não pode de jeito nenhum? Só o tempo que nos dirá, portanto, o tempo vai nos responder. E aí, novo Renault Cardian na Navesa Renault, Praça Nova Suíça e Castelo Branco em Campinas, Eurodiesel, o seu parceiro especialista em injeção a diesel em toda a linha Caterpillar, dispomos de conjuntos de bombas de alta pressão, unidades em injetores novos e remanufaturados à pronta entrega, com atendimento em campo, agilidade e confiança, Eurodiesel, tecnologia a seu serviço, 35763646, você sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para escritório da papelaria tributária, são 40 anos de tradição, oferecendo os melhores produtos e preços para equipar o seu local de trabalho, papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Então, eu vou mandar um abraço rapidinho aqui para o Jefferson, está ligado com a gente, muito obrigado, muito carinho especial para você aí, o Adair Oliveira, a Nicole, também um abraço para o Orlando Oliveira, para o Etevaldo Roque da Silva, o Carlos Eduardo, o Orlando Vieira, o Val Divino, toda essa turma, Aquele abraço especial, hora certa, Frutos de Goiás, na Frutos de Goiás, a nossa missão é levar a fruta do pé, para o seu picolé, com aquele gostinho verdadeiro da fruta, seguimos rigorosos critérios, desde a colheita passando pela seleção, na nossa indústria, até chegar em nossas sorveterias, espalhadas pelo Brasil, com muito carinho, de forma natural e artesanal. Agora, seis e trinta e dois. Alô, minha gente, quero falar para você do Viveiro Goiás, são 40 anos do mercado de plantas frutíferas, ornamentais, orquídeas, o que é de rosas, plantas pendentes, e uma variedade maravilhosa de suculentas e cactos, vendemos todo tipo de insumo para o seu plantio, temos uma variedade grande de vasos em polietileno, cimento e também barro, visite uma das nossas unidades, abrida 24 de outubro, número 2209 em Campinas, e também tem loja, na saída para em uma, GO070, PIG agora, meia dois, trinta e dois, trinta e três, três nove, sete sete, viveiro Goiás, há quarenta anos a favor da natureza. Lá em casa tem sabor, lá em casa tem Italac, lá em casa tem amor, no Brasil inteiro tem Italac, lá em casa tem sabor, Italac, no Brasil inteiro tem, lá em casa tem Italac. Auto Peças Brasil, sua solução confiável para peças novas, na região leste da Grande Goiânia, com as melhores marcas do mercado e peças originais, estamos há 20 anos, fornecendo qualidade e excelência, visite-nos hoje, em Avenida Tom Serafim Gomes, 267, bairro Santo Hilário, Entre em contato conosco pelo telefone, 3203-2545, 3203-2545, e garanta o melhor para o seu veículo. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Oferecimento BTG, a excelência está em você, dê um BTG na sua vida. Há mais de 40 anos, conquistando os paladares em Goiânia, a Casa Martinho Pães e Doces, conta com uma novidade, há um moço de segunda a domingo, na unidade do Shopping Los Andes, na unidade Campinas, o almoço é servido de segunda a sábado, e em breve, as unidades Crimeia Leste, Goiânia 2 e Perim, também contarão com o almoço, o cardápio é variado e diferente a cada dia, entre as delícias carnes, peixes, massas e saladas, a Casa Martinho, conta com 6 unidades, e é sinônimo de tradição, que passa de geração em geração, acesse nosso Instagram, Casa Martinho. A sua saúde começa pela boca, venha fazer o seu tratamento dentário, na Clínica Dentária Anhanguera, há 39 anos com você, os melhores odontólogos, para todo tipo de tratamento, que você necessitar, Clínica Dentária Anhanguera, Administração Doutor Raul, Avenida Tocantins 450 Centro, telefone 32250500, e 994509125, Clínica Dentária Anhanguera. Promodora daέza, a Ministra Anhanguera. Clínica Dentária Anhanguera, está precisando, belo, Bill Gates encontrar, falem com quem vende mais piso em Goiás, e todas, mais de 600 tipos para escolher, nascer sem piso, sua obra é show, os mais belos porcelanados, O menor preço, o maior prazo Maior shopping do piso e porcelanato Nascento e piso, sua obra é show Tudo fica bom, você fica bem Sim, na mesa tem tricol No almoço tem, no santuba tem Me diz onde não tem tricol No churrasco, na salada e na feijoada Tudo, tudo tem tricol Linguiça, calabresa, presuntado, montanela E o kit feijoada vai direto na panela Tudo, tudo tem tricol Tricol, receita de deliciosos momentos Ao sair pela cidade Com os amigos pra me divertir Quando bate aquela fome Pensou em sanduíche de verdade? Pensou come quieto Desde 1986, a mais tradicional sanduicheria goiana Sanduíches tradicionais e gourmet Sucos, cremes, milkshakes, batatas e pratos executivos Empresa 100% goiana Não cobramos taxa de serviço Come quieto, o lanche da cidade Come quieto, o lanche da cidade Está com parcelas do seu veículo em atraso? Cartão de crédito estourado? A Nacional G3 negocia sua dívida e oferece a melhor condição A Nacional G3 não cobra valores à vista Tem unidade física para atendimento presencial Assistência jurídica garantida Possibilidade de quitação antecipada E grandes descontos na quitação Há mais de 10 anos no mercado Está presente nas maiores cidades do Brasil Com mais de 300 mil atendimentos por ano Agende seu horário sem compromisso Não é revisional Educação financeira é com a Nacional G3 Zero oitocentos oito 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 trinta e dois onze Operação de vendas Fox vale mais Estaremos de portas abertas na maior operação de vendas de todo o Brasil Não perca, vá até uma concessionária E garante o seu Fox zero quilômetro Faz um trânsito, começa por você As feras do esporte Na Band News FM Em ritmo de finais de campeonato goiano domingo agora Lá no Oba tem Vila Nova e tem Atlético Então vamos pra toca As informações do Tigrão de olho nesse troféu há dezoito anos Alô, alô meu ídolo, boa noite Paulo Massadi Aquele abraço pra você Tony Rabelo Tony Rabelo Voz de ouro do rádio brasileiro Abração também pro Nivaldo Carvalho O comandante das feras Comentarista que vai direto ao assunto E toda a nossa audiência aqui do golaço Band News Muito boa noite Tava ajeitando aqui a altura do meu retorno Tony, mas agora Tá tudo dominado por aqui Abração pra todo mundo Pois é, Tony Ontem o Vila venceu a Aparecidense Por 3 a 0 no Anésio Brasileiro Alvarenga Garantiu sua passagem Pra decisão do campeonato goiano E como o nosso Henrique Alcaraz Trouxe aí na participação dele Definido 4 da tarde Anésio Brasileiro Alvarenga O primeiro jogo Vila Nova e Atlético Nesta decisão do Goianão O Vila Nova, né Através do presidente Hugo Jorge Bravo Ontem falou por duas vezes Em entrevista coletiva Duas coletivas diferentes No pós-jogo Que por ele teria duas torcidas E tudo E pelo que chequei com algumas fontes No período da tarde de hoje Foi encaminhado um ofício Por parte do Vila Para a Federação Goiana de Futebol Solicitando, né A carga de 10% De ingressos para a torcida visitante No jogo da volta E também anunciando Que pode, assim que a Federação Deram o ok É disponibilizar Os 10% de ingressos Também para a torcida Atleticana Rapaz, é uma celeuma Nós já falamos um monte Sobre isso Então eu vou me ater Apenas a isso Sobre essa questão Do Vila Nova Ter encaminhado De fato o ofício Conforme o Hugo Jorge Bravo Falou ontem Que o jurídico do Vila Faria Então fez Vamos aguardar O que que vai acontecer E vamos falar também O Tony Sobre os ingressos Para o torcedor do Vila Já que no domingo A bola vai rolar Para a Vila Nova e Atlético Nesse primeiro jogo É da decisão Do Campeonato Goiano E agora à tarde Já foram disponibilizados Os ingressos Para o torcedor Colorado 60 reais O setor B E 100 reais O setor A Né É sempre bom falar Até porque A audiência É rotativa O setor A Que é o mais caro É aquele espaço menor À esquerda das cabines Que tem só Para aquele setor Dois bares exclusivos Ali Né Um bar exclusivo Um outro local Que o pessoal também serve Lanche Enfim É banheiro exclusivo Para o pessoal ali Né À esquerda das cabines À direita das cabines No tobogã Em frente Tudo aquilo É o setor B Então Preços dos ingressos Setor A 100 reais Setor B 60 reais Com camisa do Vila Ou carteira de estudante O torcedor paga meia entrada Paga 50 reais No setor A E paga 30 reais No setor B Né Para acompanhar Vila Nova e Atlético No próximo domingo 4 da tarde No Onésio Brasileiro Alvarenga Reapresentação Do elenco colorado Aconteceu Na tarde de hoje Jogadores que foram titulares Ontem Fizeram trabalho Regenerativo Os demais Um trabalho no campo Amanhã tem mais treino Para rapaziada E no sábado O último treino Visando este jogo Contra o Atlético Vale lembrar que ontem Alguns jogadores Foram poupados Poupados não Eles não atuaram Porque não estavam 100% Na parte física Estavam com desgaste Maior do que os demais Lateral esquerdo Roberto O zagueiro Anderson Conceição E também O atacante Henrique Ou melhor O Henrique Almeida Foi titular O Fernandão Né Então esses três jogadores Não atuaram O Roberto até entrou No primeiro tempo Porque o Eric Acabou se lesionando Mas a tendência É que para domingo O elenco Já esteja todo Mais equilibrado Nessa questão De desgaste Né Todo mundo ali Mais ou menos Na mesma condição física Na ponta dos cascos Para essa decisão A dúvida Ou as dúvidas São em relação Ao lateral esquerdo Eric Que saiu lesionado Ontem Ainda não tive resposta Aqui Busquei saber o que houve Com o jogador Não tive resposta Né Se preocupa Ou não E também O Luciano Naninho Que mais uma vez Foi desfalque No jogo de ontem Contra a Aparecidência Por conta de desconforto muscular Se ele terá ou não Enfim condições De ficar à disposição Da comissão técnica Para essa decisão Contra o Atlético As informações Do Vila Nova Sempre em nome de Navesa Citroën Peugeot Aparecida Avenida Rio Verde Logo após O Buriti Shopping E Clínica Ato Agora com Hospital Ato Tempo Integral Ensenador Canedo Tony Tá legal Valeu Grande Paulo Massade Recuperação de Cilindros Bombas Motores E comandos Hidráulicos É lá na Vedacil Equipe altamente Qualificado Atendimento Diferenciado E dezenove Anos de mercado Vedacil É de Goiás Para o Brasil Orgulho Goiano Acesse Vedacil .com.br Golaço Band News Com as feras Do esporte Oferecimento A Camargo Unitintas Associação Múltipla E comiqueto Sanduixeria Mude de vida Em dois mil e vinte e quatro Invista em um imóvel A Like Imobiliária Vai te ajudar Os principais loteamentos Em todo o estado De Goiás Você encontra Na Like Condomínios horizontais Loteamentos urbanos Chácaras na cidade Ou no campo Vai de Like Imobiliária A melhor do centro-oeste Do Brasil Like Imóveis Pode confiar E na hora de aviar A sua receita Drogaria Atlântica É a sua melhor opção É preço baixo Qualidade E atendimento Diferenciado Precisou de medicamentos E perfumaria em geral Drogaria Atlântica Teleentregas Três dois oito nove Quarenta quarenta Fale com o Tim O amigão Da sua saúde O Nivaldo Carvalho O Março Fernandes Está surpreendendo Todo mundo Certo O esquema de jogo Dele ontem Veio francamente Não esperava Que o Vila Em pouco menos De quinze minutos Fizesse logo Os dois Que precisava Para empatar A partida E esse Estevão Cara Como é que vai ficar O Naninho agora Esse Estevão Pelo futebol Que ele apresentou Ontem Gostei demais Do futebol Desse cara Olha aí brother Cracaço de bola Para mim Ele que marcou Um dos gols Oi senhor Tony Oi Está ouvindo Não O Naninho O Naninho Quando ele se recuperar Ele é o titular Não tem conversa Não tem conversa O menino se apresentou Bem Mas ele é Ele é reserva Não tem Não tem isso não O Março Fernandes Na verdade Ele surpreendeu No jogo de ontem No primeiro tempo No segundo tempo Ele voltou a ser O Março Maria Fernandes Que é adepto De recuar A equipe O time do Vila Estava A defesa Estava jogando Na avenida Universitária De tão recuada Que estava Quase que ele Bota a perder A classificação Do Vila Nova Se ele der a bola Para o Atlético Como deu para a Aparecedência Ontem no segundo tempo Ele vai tomar Uma raquetada Daquilo que vai perder Até o caminho de casa O Atlético Se der a bola Para o Atlético Como ele deu ontem Para a Aparecedência Ele vai rodar E eu estou falando Isso aqui Desde cedo Até para o Hugo Jorge Dar uma Uma catracada No Márcio Fernandes Para ele mudar A postura Do Vila O Atlético É superior Tecnicamente Ao Vila Nova De modo que O Márcio Ele tem que armar O time colorado Com aquilo Que ele tiver De melhor E Ter uma postura De time Verdadeiro Não de time Covarde Um abraço Para o Bruno Guedes Lá no setor Jaó E aí Brunão Lá da Polícia Civil Meu amigo Bruno Bruno Guedes Um abraço Para o grande Bruno Só lúcia Pelo Atlético Engasgar Viu É mesmo É atleticano Valeu Nossa senhora Engasga Pelo Atlético A Sim Telecom Está com uma super promoção Assine 200 megas E pague somente 47 Nos Três primeiros meses Sem taxa de adesão E com roteador grátis Sim Telecom 326-559-999 Você cliente Que tem projeto E precisa de ajudar Para definir os seus ambientes As entrevistas Vai até você Solicite a visita Do nosso especialista Em acabamentos O Mariano Através do telefone 629-9700-3737 E agende uma visita A Center Visos Tem o compromisso De levar até você Os melhores produtos E os menores preços E está rolando O mega feirão De novos e seminovos Na vez da aparecida Peugeot 208 Like 2024 O novo Citroën Air Cross Fio Também em 2024 A partir de 105.990 reais Com taxa zero Em 24 meses E as três primeiras Revisões grátis E ainda Sem seminovos Abaixo da tabela FIP Na vez da aparecida Avenida Rio Verde Logo após O Buriti Shopping É... Agora deixa eu perguntar Para você aqui Esse ofício aí Da FGF O Atlético Pode bater o pé E falar que não Nivaldo? Pode Mas tem Tem Isso aí está no estatuto Do torcedor Nessa questão de Na verdade Quando estava falando De duas torcidas Até hoje Eu chamei a Ana Lívia No estúdio A cara de choro Falei Como é que é estranho? É 10% Pelo amor de Deus Quando falou em duas torcidas Eu pensei assim Torcida dividida Meio a meio Eu acho que se as autoridades Não conseguirem É... Dar proteção Segurança Para 10% No universo De 12 mil Pessoas 10% No universo De 12 mil 1.200 Nossa senhora Eu penso Eu penso que deveria ter A presença Da torcida Do Atlético Lá no OBA 10% E A torcida Do Vila Nova Lá no estádio Antônio Acioli Também O que corresponderia A 10% Penso que Seria tranquilo Nesse sentido O Adson Não está querendo Isso de jeito nenhum Aí é uma questão Que eles têm Que discutirem A direção do Vila A direção do Atlético E mais a Federação E a Polícia Militar Mais o Ministério Público O duro é o seguinte Às vezes cai na mão De um procurador Lá do Ministério Público Que nunca foi No estádio de futebol Porque tem esse povo Viu Tony Pé fininha É... Criado debaixo de Samambaia Aquele trem Nunca foi no estádio de futebol E aí vai tomar a decisão Que... Que nunca experimentou O que é um Que é um estádio de futebol Eu não estou criticando Aqui o procurador Estou dizendo Que às vezes cai na mão De um cara que nunca foi Então ele vai tomar Uma decisão Baseada em algo Que ele nunca presenciou Em loco Mas é algo Que precisa ser discutido Eu sou a favor Do... Que corresponde a 10% Em ambos os estádios Como diria Mussum Ambos os dois Ambos os dois Casa do Lago Apartamentos de 2 e 3 quartos Com suítes Tendo o Lago das Osas Como seu quintal Visite a central de decorados MZN Avenida T8 Com a T27 Ali no setor Bueno Ótica Lume Está com uma ampla e moderna Loja no Alto da Glória Ótica Lume Luz para os seus olhos Quatro lojas na Grande Goiânia Alto da Glória Setor Oeste Vila Brasília Vila Brasília E Calavelo Em Aparecida De Goiânia Golaço Band News Oferecimento Clínica Dentária Em Anguera A sua saúde Começa pela boca Faça seu tratamento dentário Na Clínica Dentária Em Anguera Trinta e nove anos Estamos com você Os melhores odontólogos Para todo tipo de tratamento Clínica Dentária Em Anguera Administração Doutor Raul Avenida Togantins Quatro cinco zero Centro Telefone Três dois dois cinco Zero cinco zero zero E nove nove quatro cinco Zero nove um dois cinco Anivaldo Para fechar esse Esse assunto aí Torcida Dividir Dez por cento Para a torcida Do visitante No caso O Hugo Falou que A torcida Organizada Não poderia participar O que você tem Para dizer sobre isso Meu ídolo Não está escrito Na testa De torcida organizada Que ele é membro De torcida organizada Eu acho muito difícil Esse Esse tipo De De atitude No sentido De coibir A presença Dessas pessoas Que fazem parte De torcida Organizada Acho extremamente Difícil Vai lá no Atlético A torcida O pessoal Lá do Do apoio Do Atlético Que trabalha Nas bilheterias Sabe Quem é de torcida Organizada Do Vila Nova Eu não vejo Como é que seria Esta ação No sentido Prático Da coisa Não E não é todo mundo De torcida Organizada Que gosta De briga Tem muita gente De torcida Organizada Que é gente boa Até dizer chega Que não briga Nem de jeito Nenhum Que vai no estádio Só para fazer A farra Tal Então eu não vejo Como que seria Esse trem não Viu Tony Atenção Perdíveis Como suculentas A partir de Três e cinquenta Calanchoe A partir de Cinco reais Visite o viveiro E Floricultura Goiás Na vinte e quatro De outubro Número dois mil Duzentos e nove Em Campinas Telefone Três dois Três 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 nove Sete Sete E aí Faça parte Faça parte Das feras do esporte Seja um membro do canal É bem fácil Clique no botão Seja membro E garanta acessos exclusivos As informações do seu time Emojis personalizados Giro de notícias diários E assista também As entrevistas Com antecedência Já já eu mando Alô para essa galera Que está conectada Com a gente aí no YouTube Fique ligado Hora certa Frutos de Goiás A fruta do pé Direto para o seu picolé Agora Seis e cinquenta e quatro Aqui no Bruxelas Gastrobar É mais do que um atendimento Entreguemos ao nosso cliente Uma experiência única Na gastronomia Cadápio com petiscos Pratos individuais Carnes Massas Sanduíches Sobremesas E o melhor Chope gelado Com variedades de drinks Promoção Fanáticos por futebol De terça a quinta Temos rodízio de petiscos Com dez opções Quartas Dobradinha de chope Compre um e ganhe outro Por nove e noventa e nove Sexta Modão ao vivo Sábado Rock e suave Domingo aberto Para o almoço Venha nos conhecer Bruxelas Gastrobar Você ouviu o ré da coisa Na Band News FM Oferecimento BTG A excelência está em você Dê um BTG na sua vida Goiarte Artefatos de cemento de alta qualidade Há sessenta anos A goiarte Está presente no nosso dia a dia Ela está presente na nossa vida Está presente nos hospitais Nas faculdades Seu fã número um aqui na apresentação do Golaço Band News com as feras do esporte Agora seis horas e cinquenta e seis minutos Deixa eu mandar um abraço aqui para essa turma que está lá no YouTube Acompanhando as feras do esporte Gente, é muita gente, não tem como, né? Mandar um alô para todo mundo E se eu ficar lendo aqui as mensagens que o povo passa O programa inteirinho fica por conta dessa galera aí, tá? Muito obrigado a você que acompanha Mas não tem como Você entende aí a minha observação Fala o nome de um povo aí Vai lá Mas cuidado para não falar que é o povo da Paula É verdade O José Assis Boa tarde Boa tarde para o Orlando Oliveira Esse é Vila Nova O Valdivino Batista de Freitas Também está ligado com as feras Um abraço para o Moacir Rezende Também está ligado com a Band News O Adair Oliveira Wesley Salles Tony, manda um abraço para mim A Leninha e a Jaqueline Estamos na audiência Sou fã desse Nivaldo Carvalho Fala para ele comentar sobre quem acha que deve ser o técnico do Verdão Já já a gente vem com as informações do Goiás Logo depois eu vou fazer essa pergunta ao meu filhinho Nivaldo Carvalho O Orlando Oliveira Também está ligado com a gente O Humberto Isso aí você já falou Como é que é? Isso aí você já falou Você está apaixonado nele, né? Humberto Orlando Oliveira Aqui eu vou descendo aqui para baixo, né cara? E aí eu vou lendo aqui Até porque não tem jeito de descer para cima, né? É verdade Descer para cima é difícil O Lucimar Ô Tony, você é o cara mais cara de pau que eu já vi até hoje Nossa Senhora Eu vou descendo aqui Eu acho que essa Leninha aí mora lá em Senador Canedo, se não me engano Eu vou perguntar para ela aqui Aliás, pergunta aí Aí você pega o endereço dela para você O endereço tá O Lucimar Alves também está ligado com as veras Muito obrigado a ele Já mandei um alô para ele, né? Isso é o Andumar De Paulo Também está ligado com a gente aqui Mandando um abraço É torcedor do Vila Nova Um abraço para ele também O Mário Parente O Hugo ganhou o primeiro round E vamos ver, né? E o André Luiz Marques também Vamos de Verdão Verdão, 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 Verdão Aqui dentro do golaço Band News A rapaziada conectada querendo saber o que está rolando Cadê esse treinador? Cadê esse diretor? Eu chamo André Rodrigues O mais esperto para falar do verde Boa noite, André Ô fera, abração, boa noite, né? Bom final de semana Bom feriadão para você, Tony Rabelo Voz de Ouro do Rádio Esfugível em todo o Brasil E, Tony, no início do programa Você sacaneou o comandante Nivaldo Carvalho, né? Falou, ó É melhor não ter a telinha não A imagem do Nivaldo Que o programa fica mais bonito E o comandante não pegou no ar, não Então fala para ele aí agora Eu de jeito ruim Você que falou isso Um abração ao comandante Nivaldo Carvalho Não, mas o Tony O Tony, ele faz parte daquela turminha do Chachá, né? Olha que maravilha de homem que eu sou Um óculos lindo Olha que gracinha, André, de homem Meu Deus do céu Cabelo pretinho, rapaz A idade não chega para o comandante Cabelo pretinho, pretinho, pretinho É verdade Eu conheço ele, eu conheço ele Dei em 20 anos 24 anos de idade O cabelo dele é o mesmo cabelo, cara Nunca vi desse jeito Vai ter aquele foço seu? Não, meu amor Ele não cai Não faz nada aí de diferente Eu acho que esse cara Pinta esse cabelo dele, viu André? Minha genética é boa, meu amigo Graças a Deus Eu sou descendente de índio Índio, 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 índio Então é isso Vamos lá, André Vamos lá, então, Tony Edivaldo, João Vitor Barros Ronaldo Alves Pé furado O Ronaldo é gente boa De mais da conta E muito bom de serviço Grande, Ronaldo Alves E aí, Tony Um abração Bom final de semana, né? Bom feriadão Para o nosso ouvinte Para o nosso internauta Ligado e conectado Aqui na Band News Com as feras do esporte Eu chego sempre em nome Da Vedacil De Goiás para o Brasil A Vedacil Orgulho Goiana Acesse vedacil.com.br E também em nome Da Center Visos Que agora tem o especialista Em acabamentos Que vai até o local Da sua obra É novidade da Center Visos Tony, só Primeiro aqui A primeira informação Do Goiás É um raio-x Do departamento médico Alviverde Hoje Nós tivemos um pronunciamento Doutor Dalton Siqueira Médico lá no Goiás Rapaz O Dalton Fez o raio-x aqui De atletas Que estão no DM Olha só, Rabelo Tadeu Tadeu no jogo Contra o Vila Nova Acabou tendo Uma contusão no tornozelo Um trauma No tornozelo Uma fissura No tornozelo Uma pequena fratura E aí O Tadeu Deverá ficar parado De 10 a 15 dias Sem treinar Ele hoje Inclusive foi No CT De muleta O local Está imobilizado Como é de 10 a 15 dias E a série B Vai começar daqui A três semanas De repente O Tadeu Poderá ficar de fora Da estreia Do Goiás Lá em Fortaleza Contra o Ceará No campeonato brasileiro É No jogo também Contra o Vila Lá atrás A esquerda O Cristiano Teve uma fratura No nariz Fratura no nariz Ele foi submetido A cirurgia E aí O Cristiano Vai ficar 15 dias Em repouso Sem treinar Quando voltar A treinar Provavelmente Terá de utilizar A máscara De proteção No seu nariz No seu rosto Aquela máscara De titânio Juninho Volante E Ângelo Rodrigues Atacantes Atacante Perdão Confirmada As lesões Musculares Na coxa De cada um Do Juninho E Ângelo Rodrigues De 3 a 4 semanas No departamento Médico De 3 a 4 Semanas No departamento Médico Então O Juninho E o Ângelo Rodrigues Estão fora Dos jogos Iniciais Do Goiás Na série B Do campeonato Brasileiro Tony Após a sua mensagem Eu vou falar Sobre a questão Do diretor De futebol E também A questão De técnico Para o Goiás Legal Esse é o Golácio Band News Com oferecimento De construções E ambientes Planejados Trabalhamos com Móveis Sob medida Residenciais E comerciais Temos uma equipe De arquitetos Prontos Para lhe atender Chame-nos Fazemos o seu projeto Em 3D E o orçamento Sem compromisso Construze Ambientes Planejados WhatsApp 62994379464 Está precisando De peças Para o seu carro Nacional Ou importado A alternativa Autopeças Variedade Melhores marcas Entrega rápida Peça No 3280838383 3 lojas Em Goiânia Aparecida Setor Rodoviário Garavelo E Setor Dos Afonsos Alternativa Autopeças 32808383 E GSS Construção Tem que ter Qualidade Por isso Conte com a GSS Construtora Oficializada Em construção Civil Obras Comerciais E industriais Com condições Exclusivas De pagamento Avenida Veneza No Jardim Europa Pode ligar 36617670 GSS Construtora Muito mais Que paredes Construímos Amizades E você É meu ídolo E meu amigo André Fala aí Falo sim Meu querido Tony Rabelo Voz de ouro Mais simpático Para os íntimos Em nome da Eurodísel Tony Eurodísel Tecnologia A seu serviço É sobre o Diretor de futebol Tivemos a informação No final da manhã Que o nome Do Lucas Andrino Está acertado Com o Goiás O Goiás ainda Não anunciou Oficialmente O Lucas Andrino Que em dezembro Do ano passado Tony Desde quando O Luciano Pociello Assumiu Ele foi um Dos executivos Que o Pociello Acabou entrevistando O Pociello Fez que Meio uma seleção Ali né Entrevistas Com vários Executivos Em dezembro E aí o O Lucas Andrino Foi um Dos entrevistados Do Pociello E aí a informação Naquele Naquele mês Em dezembro Até que a negociação Com ele Chegou a ficar Avançada Tinha até impressão Naquele cenário Tony Que o Lucas Andrino Já viria para o Goiás No final de dezembro Só que não Houve um acordo Financeiro Naquele Naquele período E aí o Pociello Contratou O Agnello Gonçalves Agora novamente Com a saída Do Agnello Gonçalves O nome do Lucas Andrino Veio à tona Negociação Foi iniciada Conversa Do Pociello Com ele O Pociello Já repassou Para o Conselho De Administração Os dados Da negociação Com o Lucas Andrino E o CA Deu o crime Final Aprovou Então tudo acertado Só se tiver Um imprevisto Então está aguardando O Goiás Anunciar Lucas Andrino Que era O diretor De futebol Que é o diretor De futebol O CEO Do São Bernardo Inclusive No ano passado No final do ano Parte da imprensa De São Paulo Cogitou Que ele poderia Estar na mira Do Corinthians E aí agora Tony Nessa semana Parte da imprensa Carioca Divulgou a informação Que o Vasco Da Gama Estava de olho No Lucas Andrino Então vamos aguardar Se nas próximas horas Ou amanhã Ou no sábado O Goiás Confirma oficialmente Lucas Andrino Como o diretor De futebol Do Goiás E aí confirmando Esse nome Tem gente Que acredita Que ele vai Contratar O técnico Que estava com ele Lá no São Bernardo Que é o Márcio Zanardi Márcio Zanardi Inclusive Em várias entrevistas Eu estava olhando Aqui agora No Youtube Do Lucas Andrino Ele elogiando Muito o trabalho Do Zanardi Então enfim Tem gente que acha Que se porventura De fato O Andrino Do Goiás Recebeu Recebeu uma proposta Do Goiás E o Luxemburgo Também O Luxemburgo Repassou a esse técnico Que estaria aberto A receber Uma proposta Do Verdão Só para encerrar Na manhã de hoje No treinamento Do Goiás O presidente Do Conselho Do Goiás O Vanderlau Alcântara Esteve lá No CT E realizou Uma reunião Com os atletas Do Goiás E os membros Da comissão técnica Permanente Do Verdão Informando A nossa Fantástica Center Pisos Que é disparada O maior shopping De pisos E porcelanatos De Goiás Foz de Ouro Segura aí Grande André Limpe seu nome Pague sua dívida Depois Em um método 100% legal É você É A facilitar Soluções financeiras Elimina Em até 30 dias úteis O seu histórico No SPC Serasa Blinda seu CPF CNPJ De novas restrições Por um ano Parcelamento Do processo No cartão E boleto Nome limpo É direito seu Instagram Arroba facilitar E o zap É o meia dois nove Nove meia oito nove Zero sete onze Come quieto Sanduícheria Tem o melhor sanduíche Da cidade Qualidade Rapidez Higiene E muito sabor Experimente também O almoço executivo Delicioso Sanduíche gourmet Teleentrega Três dois cinco Cinco quarenta Quarenta Come quieto Sanduícheria É cem por cento Goiana O conselheiro Tem o poder O André Rodrigues De ligar Para Treinadores Por exemplo Que o Goiás De repente Poderia ter interesse O Tony Até eu fiquei Quando eu tive Essa informação ontem Eu fiquei até confuso Sabe Poxa Mas conselheiro Fazendo isso Mas enfim Eu imagino Que os dois Que fizeram isso Fizeram No intuito De querer colaborar Com o Goiás Eles ligaram o Tony Só para perguntar Hélio Você estaria aberto A receber uma proposta Do Goiás Luxemburgo Você está aberto Para receber uma proposta Do Goiás Eu acho que foi muito mais Tipo assim No intuito De querer colaborar Com o momento Crítico Que o Goiás Está vivendo Né Tony Até agora Nada de diretor De futebol Ser oficial Nada de novo técnico O grupo Voltou a treinar Ontem E nada de técnico Nada de novo Comandante Do futebol Do Goiás Então eu imagino Até me coloco Na situação Desses conselheiros Que são apaixonados Pelo Goiás Foi uma ligação Para o Hélio Para o Luxemburgo No intuito De ajudar o Goiás Né Sondar Você está aberto Estou Beleza pura Aí repassa Para o Paciello Paciello O Hélio é um bom nome O Luxemburgo é um bom nome Está aberto Ou estão abertos Para receberem propostas Do Goiás Mas que eu Que eu achei estranho Eu achei estranho É porque de repente O O Paciello Pode até de repente Sentir meio que Sei lá Entende Mas peraí Aqui quem Quem sou o chefe Aqui sou eu Estou trazendo o diretor Para depois trazer o treinador E aí a galera vai Sei não Mas tudo bem Valeu grande André Rodrigues Um abraço para você Meu ídolo Tchau Tony Abração para ti Tchau Na troca de óleo Na GPK Você ouvinte da Band News Ganha um litro de óleo Na hora É só falar que é ouvinte Que na sua troca de óleo Um litro é seu Promoção melhor do que essa Ninguém faz GPKar Centro Automotivo Na T63 Jardim América WhatsApp É o 35157004 O Simbora Restaurante do Lima É 24 horas Bateu aquela fome A qualquer hora Do dia ou da noite Simbora Restaurante do Lima O bifão Acebolado Galinhada E costelinha frita Na hora Com o sabor mais delicioso Da capital Simbora Restaurante do Lima Na C4 Jardim América E aí Grande Nivaldo Carvalho Lucas Andrino Lá do São Bernardo É Para diretor de futebol Rapaziada já aprovou Rapaziada lá da parte de cima Da direção do Goiás E agora É Pode vir Um novo diretor Aliás Tem que vir esse diretor Mas o que você acha Desse lance aí Do Luxemburgo O Hélio dos Anjos Gente O Hélio ganhou Um dinheiro Absurdo Lá no Paissandu E o Goiás Vai disputar com ele Tem Tem multa recisória Lá que eu sei Agora o Luxemburgo Francamente eu não sei De nada Mas Entre eles Luxemburgo Né cara Ou não Ainda bem que o Goiás Não procurou essa gente Né Nossa senhora É procurar Assim Igual o conselheiro fez Qualquer um pode fazer Você pode ligar Falar assim O Hélio Goiás está sem treinador Você Se alguém do Goiás Te procurar Você aceita Conversar Abre conversação Qualquer um pode ligar O Marcão da Kombi Nosso amigo Lá do Lá do Goiás Qualquer pessoa Pode ligar Agora Abrir negociação Aí tem que ser Com a diretoria Né Ainda bem que graças a Deus O Goiás não procurou Esse povo aí Que Deus me livre Seria Um retrocesso Ex-treinador Em atividade Não resolve Um exemplo é o Filipão Que está rodando Aí para tudo quanto é lado Fez um papelão Lá no Atlético Paranaense Para aceitar Uma proposta Do Atlético Mineiro Né Porque disse que tinha Encerrado a carreira E aí Logo Pouco tempo depois Aceitou a proposta Do Atlético Mineiro Não teve palavra Não honrou a palavra Com o Atlético Paranaense O Não sei como é Que é a situação Lá do Do Hélio dos Anjos No País Sandu Mas que ele fique lá Nossa senhora Não venha para cá não Esse Márcio Zanardi Aí É um treinador Que seria interessante Para o Goiás Agora o Goiás Tem que Anunciar O novo diretor De futebol Porque tem que Anunciar O novo diretor De futebol Para que este Anuncie O novo técnico A ordem natural Das coisas É assim Então Eu penso Que o Goiás Deve anunciar Nas próximas horas E esse diretor De futebol Ele realmente Teve interesse Por parte do Vasco Da Gama Porque o Vasco Demitiu O Marcelo Matos Agora há pouco Lá o Pedrinho Não sei se foi Pedrinho Ou a 777 É O fato é que Não tem diretor De futebol Lá no Vasco E esse nome Foi cogitado lá Tá legal O Golaço Mandirinho Os oferecimentos Centro-Oeste Express Transportando sua mercadoria Para todo o Brasil É empório das bebidas Cervejas nacionais Importadas E adega de vinhos É no empório das bebidas Alternativa Autopeças Peças para o seu carro É na alternativa Autopeças Proteção veicular completa Com assistência 24 horas Em todo o Brasil Indenização de até 100% Da tabela FIP Proteção contra desastres naturais E muito mais Com adesão zero Pode ligar em 36245765 E fazer uma codação Associação múltipla Há mais de 10 anos No caminho do extraordinário E pasta rosa Você não consegue ficar livre Das terríveis baratas Pare de sofrer E chame logo Quem resolve Pasta rosa Serviços Guerra total As pragas urbanas Telefone 3091-5050 Antônio Pois não Nivaldo Deve mandar um abraço Para a Rosana Rosana torce para o Goiás Lá no setor Jaó Chega a soluçar Pelo Goiás Engasga O marido dela Torce para o Atlético Mas ela torce para o Goiás Chega da depressão Quando o Goiás Perde Aliás Está deprimido Porque o Goiás Não está ganhando ninguém O fato é que O Tadeu Se machucou O Tadeu Se chover Aquele trem bom Cai Aquele trem ruim Na cabeça dele Mas o Goiás Só tem jogo Agora Depois da primeira Quinzena de Abril Dia 5 é meu aniversário Você pode ir juntando Um dinheirinho Para você comprar A trem para mim Não quero meia Não quero meia Não quero cueca Esses trem Não quero esses trem não Você compra A trem bom para mim Porque dia 5 É o meu aniversário Eu fui no aniversário De um tal De Tiago Menezes Ali sabe Num restaurante Muito bom Eu fiquei sabendo Da rata que você deu Porque a conta sua Ficou quase 200 reais Pois é Não mas é Porque ele falou Que era por conta Você pode acreditar Em conversa do Tiago Então O Tiago me dobrou Mas eu também Levei uns presentes Lá para ele Só para curtir com ele Grande Tiago Foi uma festa bacana Você não foi por que Nivaldo? Eu não quis Ah tá E a ALR Materiais Elétricos Cresceu E agora está com Uma super loja Para te atender Linha completa De materiais elétricos Para o seu projeto Seja residencial Comercial Ou industrial A ALR Materiais Elétricos Avenida Anhanguera Em frente ao Shopping Cerrado O telefone É o 35973599 Em Pore das Bebidas Cervejas nacionais Importadas E adega de vinhos Carnes e pediscos Para o seu churrasco Tem lá Em Pore das Bebidas Na T9 ao lado do Carrefour WhatsApp 991187561 Fale com o Anselmo E tenha o desconto Das Feras do Esporte E aí campeão Tá preparado Para a partida Do fim de semana? Então inspire o seu time Com o uniforme profissional Da Toledo Esportes Pode ligar 36387387 Ou acessar o site ToledoEsports.com.br E simular de forma descomplicada O novo material do seu time Toledo Esportes Eleve o seu jogo Deixou despedido o Nivaldo Carvalho Né cara Ô Nivaldo Um abraço pra você Meu ídolo A sua benção Praga Deus te abençoe Praga A hora certa Vai ser Frutos de Goiás A fruta do pé Direto para o seu picolé 7h16 Final do golaço Um abraço carinhoso Fique com Deus E até de repente Band News FM Em um segundo Tudo pode mudar Aqui no Bruxelas Gastrobar É mais do que um atendimento Entreguemos ao nosso cliente Uma experiência